De novo com o unboxing da Prozis. Vamos ver o que está dentro da caixa? Meu nome é Ana, bem-vindos ao canal VidaFlex. Hoje vou mostrar-vos o que é que tenho dentro desta caixa, foi a última encomenda que eu fiz. Vamos lá! Vamos, então, abrir a caixa. Para não fazer as neiras, caixinha no chão. Então, vamos lá ver. Aveia instantânea com sabor a bolacha. Vai servir para fazer papas, panquecas, waffles. Lachinhas até. Algumas receitas interessantes que levam esta aveia. Vamos ver que tipo de receitinhas eu vou conseguir fazer e se forem boas, eu coloco no canal. Multivitamínico. Para garantir as vitaminas e os minerais essenciais durante o dia-a-dia. Claro que eu como gumes, claro que eu como fruta, mas isto é um suplemento, é uma adição. É só mesmo para garantir que eu tenho os níveis adequados. É verdade. Vamos ver. Vamos ver. Multivitamínico. Snacks proteicos com sabor a coco. Já provei vários sabores destas barrinhas. As minhas preferidas são mesmo as de coco. Estas barrinhas têm alguns hidratos de carbono, mas não têm por aí além. Têm 13 gramas em cada barrinha. Podiam ter um pouco mais de proteína, só têm 7.8. Mas como eu também não tenho agora grande dificuldade em consumir a minha proteína na alimentação, eu uso estas barrigas essencialmente para partir aos bocadinhos e colocar nas papas, no iogurte, para dar aquele saborzinho que trouxe e ser um alimento nutritivo. E porque a Prozis estava com uma promoção interessante, mais barrinhas. Como vocês viram no último vídeo unboxing da Prozis que eu fiz, repararam que eu adoro mesmo manteiga de amendoim. E como a minha manteiga de amendoim já está mesmo, mesmo, mesmo a acabar, claro que eu tinha de comprar mais. Manteiga de amendoim. Mais manteiga de amendoim. E mais manteiga de amendoim. 3 potes de manteiga de amendoim. Porque eu amo mesmo manteiga de amendoim. Por fim, o que eu tenho ali dentro da caixa foram ofertas que eu pedi com os pontos que eu tinha acumulados. Vamos ver o que é que tenho. Uma dose individual de aveia instantânea sabor a Nutella. Aproveitei os pontos Prozis para mandar vir uma dose individual e assim já consigo experimentar. E se for bom na próxima encomenda já mandei. Manteiga de amendoim com sabor a chocolate branco. E uvas de passas. Eu adoro, adoro, adoro chocolate branco. Será que esta manteiga de amendoim vai ser ó? Vamos ver. E depois digo-vos. Ah, ainda tenho que vos fazer um review dos primeiros produtos que eu fiz no outro vídeo do unboxing. Lembram-se que eu disse que ia falar-vos sobre aqueles produtos? Não sei. Aproveito se calhar e faço também o review dos produtos novos que vieram nesta encomenda. Vamos ver o que é que temos mais dentro da caixa. Um escutinho zero com cereais. Isto não é novidade. Já experimentei. É muito bom. Aproveitei os pontos para mandar vir uma barrinha. A pena é os macros estarem numa porção de 100g. Não vos vou conseguir dizer agora de cabeça quais os macros desta barrinha individual. Mas eu coloco aqui uma imagenzinha para vocês verem os macros desta barrinha. Mandei vir também com uns pontos. Um snack proteico. Este com sabor a chocolate branco e framboesas. Vamos experimentar. Vamos ver se isto é bom. Isto foram ofertas. São bolinhos energéticos. Nunca comi. Não sei se são bons. Sabor em iogurte. Dois. E por fim. Duas barrinhas. Hummm. Sabor a cookies. Isto parece-me arroz do fado. O que é que vocês acham? Parece-vos arroz do fado, certo? Deixem nos comentários a vossa opinião. Será mesmo arroz do fado? Eu acho que sim. E pronto. A nossa caixinha já está vazia. Mostra-vos. Está vazia. Se vocês já provaram alguns destes produtos, por favor deixem a vossa opinião nos comentários. Eu gostava de saber se vocês gostam destes produtos, se têm outros produtos que me possam recomendar para próximas encomendas. Se trocavam algum destes produtos por outro, se utilizam no vosso dia-a-dia, se não, que produtos gostam mais. Deixem nos comentários as vossas opiniões, qualquer coisa que tenham a dizer sobre estes produtos ou outros produtos. Lembro só que não sou patrocinada pela Prolis. Apenas compro os produtos porque têm um bom preço, têm boa qualidade, são saborosos. A entrega é muito rápida. Eu fiz a encomenda ontem e hoje. Já estou aqui a gravar vídeo para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem deste tipo de vídeos, deixem nos comentários para eu poder trazer mais unboxings, mais produtos. Se quiserem reviews dos produtos comprados, deixem também nos comentários. Eu faço os reviews destes produtos e de outros produtos que eu até posso utilizar no meu dia-a-dia. E se tiverem sugestões de temas para vídeos, receitas, dúvidas que vocês tenham, deixem também nos comentários que eu preparo os vídeos a responder-vos. Para os vídeos com a informação que vocês quiserem. Se gostaste deste vídeo, por favor não te esqueças de deixar o teu like. Subscreve também o canal e ativa as notificações. Assim garantes que não vais perder nenhum dos próximos vídeos. Por hoje é tudo. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.